Ser linda Parabéns Bruna Rodrigues Beijo minha linda, minha amada, minha querida Nossa tudo, beijão, obrigada por tudo Fica ali só de ladinho assistindo Olha só, tô emocionada demais Darley, chega pra cá Bom demais isso, né? Gente, esse daqui é o mais novo cantor da banda Botecinema Isso aí Eu não ouvi o gritinho das meninas Olha que eu estou com ciúme de vocês, viu? Cuidado